A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Caratinga realiza entre os dias 19 e 22 de outubro a Semana Nacional de Redução de Riscos e Desastres. A função é chamar a atenção do PUNCO para os aspectos relacionados à natureza e as ações que tanto crianças quanto adultos podem praticar para minimizar os riscos de desastres nas cidades. Diversas ações serão promovidas, entre elas panfletagem com cartilhas educativas e orientações de prevenção em palestras. Para mais informações, os interessados devem acessar o Instagram. Você colocou aí, né, País? Esse é fera aí. Arroba Defesa Civil Underline, que é essa linha aí que fica embaixo, né? Caratinga. Arroba Defesa Civil Underline Caratinga. Pode começar a seguir aí que as informações estão lá.